Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e você já vai acompanhar mais uma aula de VBA. Essa aula também é uma aula diferente, mas é uma aula muito bacana que eu montei a pedido de tirar dúvidas também recebidas aí por meu e-mail. Eu achei a dúvida bem pertinente, bem interessante e eu resolvi gravar uma aula. Quem mandou a dúvida foi o Luiz Fernando Costa. Então, Luiz Fernando, valeu pela dica. Olha que interessante, o Luiz Fernando trabalha no RH e ele precisa programar o período de férias dos seus funcionários. Então, ele gostaria de saber se os períodos escolhidos pelos funcionários conflitam com outros. Então, por exemplo, o Alessandro vai fazer aí um pedido de datas e o período de datas dele não pode conflitar com o de outros funcionários que trabalham na empresa. Só que ele tem lá dezenas, centenas de funcionários e ele não conseguia mais fazer isso na mão de uma forma pouco trabalhosa. Então, eu ajudei, criei uma macro para ele, tirei dúvidas dele pelos comentários e resolvi gravar uma aula para explicar tanto para o Luiz Fernando quanto também para vocês como fazer isso. Eu sei que muito do meu público que acompanha as aulas no canal são de departamento pessoal, são de RH, de recursos humanos. Então, eu tenho certeza que essa macro vai ajudar bastante vocês. e, se ajudado, responda aí no comentário, deixe um comentário aí dizendo o que você achou da aula e o que mais que você gostaria de ver, que você utiliza aí no seu dia a dia de RH, que você não viu a aula ainda no meu canal de vídeos. Eu tenho bastante aulas que falam sobre tratamento de datas, sobre análise com datas, cálculos com datas. E eu sei que isso ajuda demais vocês que são de recursos humanos. Então, vamos lá. Olha que interessante. Então, aqui simplesmente eu vou apertar o botão da macro, eu vou tirar do modo design e o que nós vamos fazer é isso. Veja que rapidez. O funcionário A, ele vai pedir aqui um período de afastamento do dia 1º de janeiro de 2016 até 18 de janeiro de 2016. Essas datas foram todas aleatórias. Aí, na minha análise, veja só, a macro detectou que ele tem conflito com o funcionário C no total de um dia. Se nós analisarmos aqui, do dia 1 ao dia 18, esse funcionário vai ficar ausente. O funcionário C vai ficar ausente do dia 18 ao dia 31. Ou seja, esse funcionário aqui está com problema. Ele não pode sair no dia 18. Então, eu teria que colocar 19 de janeiro de 2016 e fazer com que a macro rode de novo aqui a análise dos conflitos. Veja só. Você vai ver que o conflito foi resolvido. Então, eu consegui resolver rapidamente aí um conflito, dizendo que o funcionário não pode sair nessa data por causa do funcionário C. Aqui, o funcionário E, do dia 18 do 10 até o dia 16 do 11, 30 dias. Então, esse funcionário está em conflito com o funcionário N e também com o funcionário P. Olha que bacana. Então, a macro é inteligente, inclusive, para detectar vários casos em que há problemas com os seus funcionários, há problemas com os seus horários e com os seus dias. Então, essa macro foi gravada justamente para que o Luiz Fernando pudesse fazer isso lá no RH deles. E eu sei que vocês também que trabalham com recursos humanos precisam muito dessa ferramenta. Mas não só vocês. Se você também gerencia equipe de trabalho e as equipes de trabalho precisam fazer, por exemplo, escalas em que essas escalas não conflitem com outros funcionários, você pode utilizar esse recurso também. Ou seja, as aplicações são muitas e uma coisa é certa. Esse código está disponível, essa planilha vai ficar disponível lá no meu blog, no silonerd.com e você vai poder fazer o download desse material e adaptá-lo à vontade para as suas necessidades. Então, fique à vontade, faça as alterações. Se você perceber que alguma melhoria pode ser implementada, fique à vontade para fazê-las. Então, o que nós vamos fazer é justamente isso. Ao pressionar o botão Executa Análise, ele vai verificar quais são os conflitos, os funcionários que têm conflitos aí. Uma dica, como eu gosto sempre de fazer, esse vídeo não vai ficar, pela minha previsão, são duas páginas de código, eu fiz aí esse desenvolvimento antes para poder gravar para vocês, e essas duas páginas de código, elas deverão demorar mais do que 30 minutos, que é o tempo que eu considero ideal para uma aula desse nível de BBA. Então, o que eu vou fazer é dividir essa aula em dois momentos, se ela ultrapassar os 30 minutos, então no mesmo momento em que eu publicar a parte A, que você está assistindo agora, vai estar disponível também a parte B desse treinamento. E aí, com dois vídeos, você pode assistir a hora que você quiser, ou você assiste os dois na sequência, como você achar melhor. E isso para nós, infelizmente, produtores de conteúdo, também é um pouco melhor, justamente porque o algoritmo do Google, de relevância do YouTube, quanto mais vídeos você publica no canal, mais relevância eles passam a ter no YouTube. É uma coisa muito louca, YouTube às vezes acaba pisando na bola e sacrificando aí a gente que produz conteúdo. Então, como eu já tinha publicado várias aulas acima de 40 ou 50 minutos, elas não chegam a não ser vantajosas para quem produz o conteúdo e utiliza o YouTube como uma vitrine como eu. Então, nesse caso, eu vou dividir se ela ultrapassar esse tempo. Então, mãos à obra. Deixa eu pegar aqui essa minha planilha. Eu vou pegar a minha planilha de modelo. Eu tenho aqui uma que eu utilizo nos trabalhos. Vídeos YouTube. Material de apoio ao canal. E aí eu tenho a minha planilha modelo. Aqui. Vou abri-la. E vou salvar essa planilha lá na nossa pastinha, na minha área de trabalho, para que depois eu possa disponibilizá-la para você. F12, área de trabalho. Vou chamar essa planilha. Deixe-me pensar. De revisão de escalas de horário. De novo, peço para vocês, se vocês conhecem alguém de recursos humanos, se vocês trabalham com essa planilha, e essa planilha foi relevante para vocês, se essa aula vai ajudar outros colegas, compartilhe. Clique ali embaixo em curtir. Isso ajuda também a nós, que produzimos conteúdo com o YouTube. E, é claro, deixe seus comentários aí para me dizer o que você achou. Mãos à obra? Vamos começar? Então, para não perder muito tempo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela planilha anterior novamente, só para copiar as escalas de horário. Não vou digitar todas essas escalas de horário novamente. Isso é um desperdício de tempo. E, é a partir dessa escala que nós vamos montar aí a nossa planilha. Se você percebeu que tem alguma coisa que pode ser melhorada, ou se você percebeu uma falha na planilha, deixe lá nos comentários, que depois eu faço aí a colocação de mensagens, de anotações, para que os próximos que assistam esse vídeo consigam verificar. Eu testei, o Luiz testou, então nós já fizemos aí uma revisão dessa planilha. E, talvez, se você queira, então, outras implementações, fique à vontade. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha colinha, vou colocar a minha colinha aqui do lado. Como eu falei, já fiz esse código antes, então já deu um pouquinho de trabalho. Vou colocar aqui do lado para facilitar aí o nosso desenvolvimento. Primeiro passo, desenvolvedor, modo design, vou inserir aqui um botão de controle. Perfeito. Esse botão, as propriedades, ele vai se chamar bteexecuta, como sempre eu faço. E o caption dele vai ser executa procura. Ou executa checagem, acho que é mais fácil, né? O nome um pouquinho menos, um pouquinho mais direcionado. Executa checagem. Legal. Se você quer colocar imagens no botão, você também pode usar aí a propriedade picture dele. Lembre-se, se eu não me engano, tem que ser bitmap e o tamanho dele 32x32. Faz tanto tempo que eu não coloco imagens no botão que eu acho que é isso. Então, vamos lá. Dois cliques, vamos abrir o meu ambiente do VBA. E eu vou escrever o meu código nessa região para facilitar, inclusive, o zoom aqui para vocês. Eu tirei a janela de projetos que nós não vamos utilizá-la. Mesmo a janela de verificação imediata, eu estou empurrando um pouquinho para baixo. Vamos começar fazendo o seguinte. Application.screenUpdating igual a false. Eu não quero que a atualização de tela ocorra. Na parte de baixo do código eu já vou dar o true. E eu vou colocar aqui o application.calculation. Opa! Calculation. Igual xlmanual. Eu estou fazendo com que esse meu cálculo se torne manual para que ele não fique refazendo processamentos. Dependendo do tamanho da sua lista, isso pode demorar um pouco. Então, eu vou desligar e vou ligar o calculation aqui no final de novo. xlCalculationAutomatic. Perfeito. Então, esses são os parâmetros que eu utilizo no início. E vamos começar com a declaração de variáveis. Eu recebi algumas mensagens já nesses dias pedindo para que eu comentasse os códigos. Então, o que eu vou tentar fazer nessa aula também é criar as declarações dos conteúdos que nós estamos fazendo. De wb as workbook. Workbook por quê? Eu vou manipular agora a minha pasta de trabalho. Não só a minha planilha, mas a minha pasta de trabalho também. de wb as worksheet. Então, essa aqui é para manipular a minha workbook e essa é para manipular a planilha. de wbfunk as string, que é o nome do funcionário. de wb inicio as date, que é a data de início que nós temos na coluna B. de wb inicio as date, que é a data de fim. de wb inicio 2 as date, que é a segunda data que você vai entender depois no código. de wb fin 2 as date. se você vai trabalhar com períodos de data muito longos, então você tem que trocar isso para longo. eu acho que o íntegro dá 32 mil dias entre eles, aproximadamente, então acho que é bem o suficiente. Então, a partir da minha declaração de variáveis, nós vamos criar as variáveis que nós vamos manipular no código. Vamos definir que a minha variável wb vai ser igual a this workbook. this workbook indica para o VBA que esta pasta de trabalho que está em execução vai ser atribuída à minha variável wb. e set w vai ser igual a wb, ponto, para que bacana. Quando eu instancio uma variável para a workbook, as propriedades desse workbook vão ser as minhas planilhas também. Então, eu posso dizer aqui que a minha sheet, né, eu posso colocar aqui sheets plan1. Vamos deixar assim como nome, eu deixei como nome plan1, vamos mudar aqui, olha. Vamos colocar aqui cálculos. Perfeito. E aí aqui eu vou trocar o nome para cálculos. Você também pode usar o nome VBA dessa planilha. Lembre-se, o nome VBA é esse que aparece aqui na sua janela de projetos, à esquerda. Como estou usando Excel 2016, é planilha 1. Legal. Continuando, w.select e w.range, a2.select. O que eu estou fazendo aqui? Inicializando os meus objetos. E aqui eu vou instanciar, né, eu vou selecionar a planilha e a célula para início do código. Apesar de nós já estarmos na aula praticamente, acho que de 125, 124, não lembro, acho que é 125 de VBA. Muitos estão conhecendo agora meu canal de vídeos e estão procurando conteúdos de VBA. Então, algumas coisas eu preciso voltar a dar uma base melhor, porque eu começo a perceber que muitas perguntas básicas, nas aulas que são feitas já mais avançadas, de conteúdos que a pessoa ainda não conhece do curso completo. Então, se você conhece, se você não conhece ainda, eu tenho esse curso completo de VBA. VBA são 67 aulas no módulo básico, onde você vai conseguir aprender os fundamentos básicos do VBA. E a partir da aula 61 de em diante, são conteúdos extras que eu fui alimentando no YouTube. Outro detalhe, se você também quiser adquirir essas aulas de VBA, eu tenho lá no Mercado Livre dois pacotes de curso. Um com 67 aulas em pendrive, o outro com 101 aulas, inclusive com uma aula de mais de uma hora, em que eu ensino você a manipular bancos de dados Oracle com VBA, que você não vai ver aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse por esse material, você pode ir no Mercado Livre, ou pode ir lá no meu blog, no Sigo Nerd, ou me mande um e-mail, que aí eu passo os links para você de aquisição desse material. Um detalhe importante, toda vez que nós estamos inicializando objetos na nossa planilha, toda vez que eu vou dar um set para inicializar uma variável do tipo um objeto, então o ideal é que você já crie a rotina de limpeza lá no final. Eu não fiz isso nos projetos iniciais, mas o ideal é que você já vá incorporando isso nas suas rotinas. Veja só, set wb igual a nothing, nós estamos aí eliminando esse objeto da memória, do aplicativo, set w igual a nothing, e set última célula igual a nothing. Lembre-se, a minha variável última célula preenchida da planilha, do tipo range, é um objeto que também precisa ser inicializado com set, então por isso que eu vou matá-la aqui. Então, eliminar os objetos da memória do aplicativo. Perfeito. Então, continuando, w, coloquei o cursor na minha célula A2. A partir desse momento, então, eu já preciso começar a fazer a minha secagem, o meu loop. Então, nós vamos criar a rotina que vai percorrer todas as linhas. Nós vamos fazer isso através da função do do while. Mas antes de começar, antes de nós começarmos a fazer isso aqui, eu tenho que apagar a coluna D, é onde eu estou colocando os resultados. Então, antes de começar essa rotina, w.range, coluna D é .clearContents. Então, a coluna D é inteira, eu vou apagar para que ele possa começar novamente essa rotina. Apaga os dados da checagem anterior. Então, eu não preciso ficar apagando manualmente quando eu vou fazer a nova rotina. Então, vamos lá. Vamos percorrer todas as células. Set, última célula, igual, w.cells, w.rows.count, 0,1.end.xlap. Mapeando a última célula preenchida com dados, eu posso utilizar a minha rotina de loop fazendo isso aqui. Faço enquanto, activeCell.row for menor ou igual a última célula.row. ActiveCell.offset, 1,0.select e loop. Note que nós estamos aqui fazendo, nós estamos percorrendo célula por célula do nosso planilha. Se você tem 100 mil, 200 mil, 500 mil linhas na sua planilha para fazer essa verificação, então o seu processo pode ficar bem lento com esse deslocamento que o Excel vai fazer de célula por célula. Então, eu recomendo para você que tente um outro método. Eu vou falar sobre ele em aulas futuras, onde eu não vou percorrer as células mudando o meu cursor de posição. Eu vou criar uma variável para numerar a linha, vou criar uma variável para numerar a coluna e vou fazer o instanciamento desses objetos na memória, sem fazer com que o meu cursor vá até cada uma dessas células. Com isso, nós vamos ter, inclusive, ganhos de performance quando o conteúdo for muito grande. Então, já vá pesquisando, já vá tentando montar rotinas como essa, você vai ver o ganho de performance que você vai ter. Legal. V total dias conflito, que é a minha primeira variável, é igual a zero. Toda vez que o meu loop começar, eu preciso reiniciar os valores das variáveis para que a contagem do funcionário A não atrapalhe na contagem do funcionário B e assim sucessivamente. Então, apagar valores anteriores das células. Detalhe importante, é, na verdade, não só apagar, mas vamos iniciar os valores. Isso que é o mais importante. Então, nós vamos iniciar os valores das variáveis A não atrapalhe na contagem do funcionário B e assim sucessivamente. Não é, Alessandro? Próximo. SETI, ÚLTIMA CEL, IGUAL, ACTIVE CEL. Quando nós começarmos o nosso loop, obrigatoriamente, eu vou ter que selecionar como funciona esse mecanismo. Eu acho que o mais importante, antes de sairmos fazendo o código, é pararmos um pouco para entender o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é justamente isso. Eu preciso pegar, imagine se você fosse fazer isso na mão. Eu preciso pegar o funcionário A, a data de início dele e a data final desse funcionário. A partir dessa data de início e dessa data de fim, o que nós vamos fazer? Eu preciso guardar isso numa célula, numa memória, e aí a minha estrutura vai ter que percorrer todas as outras células procurando conflitos. Quando ele chegar lá no funcionário P, na linha 17, ele tem que voltar para aquela célula anterior, justamente para que ele possa fazer a pesquisa a partir do próximo funcionário, onde eu desloco uma linha para baixo. E aí eu pego aquela variável de novo, armazeno o nome do funcionário, a data de início e a data de fim. E aí, a partir da célula A, eu preciso fazer o loop para que ele possa fazer tudo isso. Então note que são várias estruturas de loop que nós vamos ter que fazer uma dentro da outra. Esse é o tipo de conceito preferido dos professores que estão ensinando rotinas para os seus alunos de repetição. Essas estruturas de repetição, essas rotinas de repetição, elas são necessárias para que você possa entender, na lógica, como percorrer as suas células e procurar valores para fazer comparações. Muitos falam assim, poxa Alessandro, mas você acaba dando muita instrução, muita informação. Mas se você não parar para pensar antes de escrever o código, você vai perder muito tempo escrevendo o código. Então é por isso que você tem que otimizar o seu tempo. Faça um fluxo de processos antes de começar. Não tem coisa melhor para você desenvolver qualquer coisa. Então eu preciso criar um fluxo de processo para entender como a minha macro vai agir. Continuando. Deixa eu ver quanto tempo nós já temos de aula aqui. Deixa eu puxar aqui minha colinha um pouquinho de lado. Olha só, essa aula já tem 19 minutos. Então nós só começamos aí o código, hein? Tem muita estrutura, muita informação ainda para trabalharmos. Essa variável de início e fim vai armazenar a data de início e a data de fim do funcionário que nós estamos verificando agora. Então, capturando da minha planilha essas informações, eu já sei que eu posso começar a trabalhar. E aí, sempre que eu vou começar essa análise, se eu começasse do funcionário A e olhando para baixo, eu veria qual funcionário conflitaria com ele. Se depois eu começasse da letra B para baixo, eu veria do B até abaixo quem se conflitaria. Mas aí eu teria um problema. Quando nós chegássemos aqui no funcionário P, o funcionário P não conflitaria com ninguém, porque não tem mais ninguém abaixo dele. E está errado, porque o funcionário P tem conflitos com outros horários. Então eu tenho que, a cada funcionário que eu vou percorrer, fazer ele analisar a lista inteira para ver quais funcionários que vão ter conflito. Se eu estiver no funcionário P, eu tenho que voltar para o A e verificar se ele conflita com o A, para que eu possa preencher para cada um deles a faixa, o número de dias que isso está conflitando um com o outro. Amazenamos, então, W.Range A2.Select. Toda vez que esse meu ciclo principal chegar aqui nessa inicialização das variáveis, ele vai colocar o meu cursor na célula A2 para que ele comece a pesquisa através do A2. Então aqui, eu vou até comentar, a partir desta célula, a próxima estrutura de repetição percorrerá todos os funcionários. Esse tipo de documentação é importante para que você também não perca futuramente a lógica do que você fez para escrever o seu programa. Então vamos lá, faça enquanto, opa, agora eu tenho outra vez outro problema, faça enquanto ActiveCell.Row for menor ou igual a UltimaCell.Row. O que nós vamos fazer? For menor ou igual, não é mais criado, beleza. Nós vamos criar agora um outro loop, e é esse loop que vai percorrer todos os funcionários para procurar os conflitos de horário. Então, este loop procura as inconsistências. Perfeito. E aí nós vamos começar o nosso código desse loop interno. Se a célula ativa for diferente da minha variável do func, então aí ele vai percorrer. Agora, imagine que interessante, se nós não colocarmos essa verificação, esse if, o A, quando ele começar a procurar, ele vai ver dele para ele mesmo. Ou seja, ele tem aquela data inicial e fim, e vai procurar nele mesmo, e vai falar que todos os dias estão em conflitos. Esse if, então, permite que a rotina pule o funcionário ativo e que está em análise. Com isso, eu não tenho inconsistências na marcação do número de dias, senão todos os funcionários ali apareceriam críticas de sobrepondo, de problemas com os seus horários, porque ele conflitaria com ele mesmo. V, início, 2, igual, active cell, ponto offset, 0,1, ponto value. V, fim, 2, igual, active cell, ponto offset, 0,2, ponto value. Legal. O que significa essa rotina agora? Quando nós identificamos que o funcionário não é, que ele não é ele mesmo, então, lá na minha, no meu else, eu vou pedir para ele deslocar uma linha. E aí, nesse else, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai para a próxima linha, até que ele vai verificar que o valor da célula ativa, esqueci o ponto value, é diferente de funcionário. Ou seja, se eu estou com a variável A, o funcionário A na memória, o meu cursor vai chegar aqui na B, então ele vai ver que o funcionário atual é diferente, né? A célula atual é diferente do funcionário A. Então, ele vai capturar a data de início desse funcionário aqui e a data final e armazenar nessas variáveis V, início, 2 e V, fim, 2. Você poderia dar outro nome, V, funcionário, procura, V, início, procura, V, fim, procura. Você escolhe os seus nomes. Eu escolhi 1 e 2 aqui só para facilitar aí o meu vício de desenvolvimento, na verdade. Legal. Aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver aqui a minha colinha. Vamos checar se há conflito. Checar se há conflito. Só que não é uma checagem só. Eu preciso fazer várias checagens por data. E é onde nós vamos começar aqui. Se vamos colocar aqui não, V, início, for maior do que V, fim, 2, você já vai entender esse código. Então, and, not, V, fim. Deixa eu colocar o not para baixo também, que é mais fácil. And, not, V, cadê a minha colinha? Está aqui. V, fim, for menor do que V, início, 2. Então, and, if. Aqui, eu estou procurando, vamos analisar aqui. Esse note, ele é um inversor, é um não. Então, aqui, se eu perguntasse apenas o início é maior do que o V, fim, 2, eu estou perguntando aqui não. Então, eu não quero ver se ele é maior, eu quero ver se ele é menor. Estou vendo uma inversão. E, se o fim não é menor do que o V, início, 2, ele vai começar a verificação. E o que ele vai fazer? Caso o período de A está dentro do B. Ou seja, não é o funcionário A, é o primeiro e está dentro do B. Então, o que nós vamos fazer? V, if, V, início, maior do que V, início, 2, and, V, fim, for menor, V, fim, opa, V, fim, for menor do que V, fim, 2. Então, V, total, dias, conflito, igual V, fim, menos V, início, mais V, início, mais 1. Perfeito. Endif. Aqui, note que essa checagem, esse primeiro if, ele simplesmente vai jogar o meu cursor aqui dentro, se houver qualquer divergências, se ele perceber que a data de início, ela não é maior do que o fim 2, do que o fim 2 do próximo funcionário, e o fim do primeiro funcionário não é menor do que o V, início. Ele vai olhar e vai jogar a minha rotina aqui para dentro, então, se houver inconsistências. E a partir do momento que ele joga para dentro para saber se há inconsistências, ele vai ver qual é. Primeiro, ele vai ver se a data de início é maior do que a data de início 2, ou seja, se o dia 1º de janeiro é maior do que a data 19 de março, então ele diz que tem conflito. E a data do fim seja menor do que o fim 2. Então, se ele pegar essa data de fim e essa data for menor, nesse caso aqui do A e o C que nós usamos no exemplo, é menor. Então, ele vai verificar, então, aqui, nessa rotina, que existe um conflito. Alguma dessas datas conflita-se com o de outro funcionário. E aí ele faz o cálculo. V total dias conflito, que é a variável que eu criei para armazenar esses totais de conflitos, vai ser igual à data do fim, ou seja, o maior data do funcionário B, menos o início do funcionário A. porque está dentro dessa faixa de células e é aí que nós vamos marcar o total de dias que estão aí irregulares desse funcionário. Checando aqui, V fim menos o início, esse mais um é para que ele possa dar aquela... Se nós contarmos aí os dias, vai faltar um. Por isso que eu coloco mais um para equalizar aí a minha equação. Então, esse primeiro checagem já foi. Só que não é só essa checagem. Vamos para a minha segunda lista. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui de aula, senão eu já vou fazer o corte dela já, para não atrapalhar depois o seu aprendizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.